Pessoal, uma dica aqui pra vocês que tem medo de fazer colorado de raiz, fica marcado o cabelo, tá? Só que no cabelo da Tina eu tô refazendo o cabelo dela, eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Vou desfiar o cabelo. Vai sair todo aquele cabelinho novo. E aqui na minha mão vai ficar só o cabelo que eu já tinha feito o clareamento, olha só. Não tem marcação na emenda, tá vendo? E agora uma dica pra vocês. Vou aplicar o produto aqui na parte do crescimento pra não manchar a raiz, olha. Nunca coloque muito produto perto da raiz. E aqui na emenda também, vocês ultrapassem no máximo um dedo aqui, ó, da parte que já tava loira, tá? Essa parte do cabelo aqui, ó, ela aguenta o pó descolorante. Se você for passar em todo o cabelo, aí vai danificar o cabelo e às vezes não vale a pena o clareamento, tá? Então essa é a dica aí pra vocês. Primeiro que tem medo de fazer clareamento e ficar sombreamento de raiz e ficar marcado. E segundo pra você não manchar a raiz do cabelo, beleza?